Olha, os eventos públicos em Santa Catarina passam a ser obrigados a instalar banheiros químicos adaptados. A lei foi regulamentada por decreto pelo governador Raimundo Colombo e já está valendo. Vamos conversar sobre este assunto ao vivo com o repórter Luan Vozniak, de Joinville. Luan, muito bom dia para você. Qual vai ser a punição para quem não cumprir a lei? Oi, Rafaela, bom dia para você, bom dia a todos. Em caso de descumprimento, os organizadores do evento vão receber uma notificação por escrito e podem ser multados em até R$ 2 mil. Em caso de residência, caso esse fato se repita, essa multa pode dobrar e chegar aos R$ 4 mil. A fiscalização da lei ficará a cargo das delegacias regionais de Polícia Civil. Mas qualquer pessoa que constatar a irregularidade pode denunciar. Basta registrar uma foto ou gravar um vídeo e encaminhar para as autoridades competentes. Como você bem comentou, essa medida prevê a instalação de banheiros químicos adaptados em todos os eventos públicos de Santa Catarina que houver a instalação de banheiros químicos tradicionais. Ou seja, se há direito para um, também deve haver direito para outro. A disponibilidade não deve ser inferior a 5% do total dos banheiros químicos tradicionais. E o uso será exclusivo para deficientes e também para seus acompanhantes. Uma medida importante e que vem para auxiliar as pessoas com deficiência. De Joinville, Luan Wozniak para o SC Noir. De Joinville, Luan Wozniak para o SC Noir, Luan Wozniak para o SC Noir, Luan Wozniak para o SC Noir. De Joinville, Luan Wozniak para o SC Noir.